O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou nesta quinta-feira, na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a incineração de entorpecentes apreendidos pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas. Em todo o país, as forças de segurança estaduais também realizam, ao longo dessa semana, iniciativas desse tipo. A ação faz parte da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e é um dos eixos da Operação Narcobrasil. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, participou da incineração em Volta Redonda.